Fala, beleza gente, seguinte, tô aparecendo aqui pra falar Que a partir de hoje eu vou começar a saltar dois dias de vídeo Eu fui, eu tô editando os vídeos aqui E tem muito vídeo, mano, muito vídeo programado Pra vocês terem uma noção, estamos no dia 25 do 10, né E eu já tenho vídeo no canal até o dia 30 de dezembro Programado Então é o seguinte Ainda tem uns, um vídeo, acho, de um a dois vídeos por aí Para editar e para colocar aqui pra vocês Mano, vai passar, né Qual que é a minha ideia hoje Agora são 11 e 14 da manhã Quando eu subir esse vídeo aqui que vocês estão assistindo Quando eu subir vai para umas 12, 12 um pouquinho, né Então deve ser mais, agora que você tá assistindo o vídeo Deve ser umas 12, entre 12 e 1 hora da tarde, certo Então é o seguinte, deixa eu mostrar bem rápido pra vocês aqui Vou mostrar bem rápido pra vocês aqui Vou mostrar bem rápido pra vocês aqui Quanto dado de vídeo que... Não, não vou mostrar não Tem até dezembro de vídeo, certo Então vou começar a soltar Já saiu um hoje, né Lá pras 6 horas da tarde Eu vou soltar outro Então como é que eu vou fazer essas divisões Todos os dias agora, né Eu vou soltar um vídeo 7 horas da manhã Vou soltar um vídeo 7 da noite Beleza? São vídeos que eu já gravei Já rolou Sabe? Papo já vencido Então Vamos soltar pra vocês aí Capite? Essa foi a capa Fui